Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Meu corpo A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E você Estou casando Mas o grande amor É você Estou casando E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez E assim enquanto eu te abraço E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Um prazer absoluto Um prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei E meu corpo encontre em seu corpo Num prazer absoluto Num prazer absoluto Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que só eu sei Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, pelo amor de Deus Se não, não aguento Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de leite da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Sou você! Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, pelo amor de Deus Quero ouvir! Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, pelo amor de Deus Derrame a cerveja, derrame, enquanto eu derrame Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Nos bares de Sonhal! Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, pelo amor de Deus Mas de cerveja vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de lente Da minha vida e agora eu vou mesmo na saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum rechame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Faça o que ela fez com a minha paixão Derrame a cerveja, derrame, enquanto eu derrame Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, partida com a solidão Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher Nos bares de São Paulo Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher E essa quant as pessoas que a maioria Liberta com a luz Quando eu envolvo pra mim Aí, Budão Que euo Centro de amor Procurei remédio na vida loucura Uma pouca noite em um lado alto E aqui na zona escura A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando Vim curar a dor da Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí do rei E vencer o mundo Para a morte e fogo E o caráter que leia o meu povo Tem uma borracha aqui na zona escura Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A planta noite da boate azul E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Mas a outra é agora Vai marracha Olha amor Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo Desamar E não consigo me lembrar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você E não consigo me lembrar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes De mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Com toda minha paz É difícil te esquecer É difícil te esquecer Olha amor Por favor Não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você De saudade de você Olha amor A saudade dói demais Com toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Olha amor Por favor É Vou fazer de tudo Pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro Até quando eu errei Você estava comigo Vacilei Castigo A alma não vai perdoar meu corpo É Tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É E quando a escuridão Incendeia os faróis Na mesma direção Em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga Me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É Tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É E quando a escuridão Incendeia os faróis Na mesma direção Em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga Me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga Me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração 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 Não é fácil ficar sem você Minha menina Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos campos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Quase nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Quase nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez E uma saudade E uma saudade E uma saudade E uma saudade Depois que você Foi embora O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra que eu me help Vida vazia Vida vazia Saudade sua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Noite sem sono, o abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia anublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimentos Noite sem sono, o abandono, eu não aguento Vida vazia Dia anublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noite sem sono, o abandono, eu não aguento Vida vazia Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada Tenho um ditado aqui no nosso recanto Que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare, minha estrada espuracada Ela é trilha de boiada Ela é roda de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Feita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer margura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um franguinho com quiabo Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquenta-rabo Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora que for embora Feche a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras Das mentiras Das palavras doces De calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amém Você Sem truque e sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Na bijuteria Das mentiras Das palavras doces De calor no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Obrigado O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Porque sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E uma noite E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Esse sonho Esse sonho não faz parar Todo pranto Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar Não consigo me perdoar E um dia E um dia deixei Eu busco uma estrela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu mesmo estilo Voltando pra minha terra Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair da tarde Num velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola afinada E na voz No eixo perfeito Longe eu não cantava Doía meu peito Na cidade grande Só tive ilusão Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Ao ver meus pais Meus irmãos E no meu encontro A felicidade Misturou O meu pranto O arvalho O arvalho da noite Desço em meu lugar Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza A natureza A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sabiá Cantando E a juriti E a felicidade De um bem-te-vi Que parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu pranto Com o arvalho da noite Desço em meu lugar O meu cordo O meu porco Nemo Com o arvalho da noite Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho e num bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem Não adianta chorar, não adianta sofrer Não adianta chorar, não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar, não adianta sofrer Não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vamos lá, goiê, legal Vai encontrar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Maravilha Mais alto pedalido assim agora mais alto pedalido assim agora laudar firma laudar firma Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei lembrar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez com mim E vai chorar A chorar aqui é mulherada E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Pra viver e dar valor no amor de quem te ama Quem tá apaixonado não gritou Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma Deus Uma Deusa Uma Deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deusa Ela é demais Ela é demais Ela tem um brilho forte Brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriague, me envoltei E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço o fim de estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração No coração Quanto mais eu penso O tempo passa Mas aumenta essa vontade De estar com você Eu desfaço Finge estar contente Mas tá mais do que na cara Que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor No coração No coração Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar O seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe Desculpe o seu lugar Sim, é claro Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Quem diria, hein, filho Que um dia nós estaríamos aqui Cantando juntos Fazendo o que a gente mais ama fazer Pois é, pai Hoje a gente pode dizer Que nós somos muito mais do que pai e filho Pai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho aqui Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Uma só voz Um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme Um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, filho Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome Que deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A borda da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Viu corações Viu corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Viu corações Viu corações Viu corações Viu corações Comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer casa comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o pau De fazendo, fazendo Baterna no meu coração Mostrou que veio pra ficar E agora tô carente Estou chanado, tem jeito, não E por fazer da vida Sem o seu carinho Seu jeitinho, seu nego Seu cheiro, chamego Ai, ai, menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntas Quer, quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu e o mar Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha Sereia ou rainha Pra mim tanto faz Chegou chutando o pau Ai, 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 menina Lá vou eu de novo Aqui te perguntas Quer, quer, quer Quer, quer Quer casar comigo Ser mais que bons amigos Que nem o céu Quer, quer, quer Quer ser pra sempre minha Sereia ou rainha E pra mim tanto faz Quer, quer, quer Quer, quer Alô, rapaziada Quero ver todo mundo grudado Na cintura da moleque, hein Não deixa ela escapar Gruda, gruda Na cintura da moleca Reboladeira Fica louca pra dançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Faz trenzinho Faz boneca E deixa o corpo balançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Reboladeira Fica louca pra dançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Faz trenzinho Faz boneca E deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe Rala o tchan e rala tcheca Eu tô grudado Na cintura da moleca Depois do mexe, mexe Rala o tchan e rala tcheca Eu tô grudado Na cintura da moleca E mexe pra cá Remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá Remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá Remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá Remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o Goku balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o Goku balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Paguei Eu sumo, eu admito que foi ilusão Erei, um descuido, um deslize do meu coração, te magoei Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar, e me ver chorar Não sei, se te imploro de joelhos o perdão, ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar, de um erro, uma loucura, dessas que a gente faz Por um dólar a mais, foi nessa hora Que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água, disse que foi covardia O que eu fazia, e foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus Não sei... Não sei... Não sei... Se te imploro de joelhos o perdão, ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar, de um erro, uma loucura, dessas que a gente faz Por um dólar a mais, foi nessa hora Que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água, disse que foi covardia O que eu fazia, e foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus Foi assim que de repente, estávamos ali sentados Frente a frente, não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a louco E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços pra poder te dizer Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava e já te imaginava sim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo E nem quero tentar entender E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o vinho e o pão, feito o trigo e a cevada, feito a dor e a paixão. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o leite e o café, feito o sol e o verão, feito a praia e a maré. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito a fêmea e o cio, Feito a lava e o vulcão, feito o peixe e o rio. O amor e eu, somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, feito o sangue e o coração, feito o sorriso e os dentes, feito a maçã e a sedução. O amor e eu, sempre andamos de mãos dadas, por atalhos, por estradas, procurando por você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, nessa tal felicidade, que só chega com você. O amor e eu, estamos loucos de saudade, que só chega com você. Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor às vezes chora E mexe com o meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração dispara A mesma história vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Fala de amor Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que Você me esquece Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouqueceu O coração dispara a mesma história Vejo acontecer E abordoado eu digo alô E é você A madrugada enlouqueceu A madrugada enlouqueceu A CIDADE NO BRASIL Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras-alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava De teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas, a pura linguagem do amor 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 E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana Não esconda, telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de uma filha ou coisa assim Que eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E assim pra mim E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar, matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui, assim pra mim Eu quero é ter você pra mim A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando amor Que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, dá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando amor Que acabou Saudade só de dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, dá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Vai, senta aqui comigo que eu quero olhar Nesse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será o meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é pra cor Pai, você não errou Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho E quando eu chorei sozinho escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Existe azar, mas existe sorte Existe o mal, mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai Faz seus passos mais lentos Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Viajo de madrugada Dando carona pra solidão Retrato da minha amada Vai no painel do meu caminhão Os faróis entre a neblina Não se comparam aos olhos dela A saudade e a paixão Dentro do meu peito São paralelas O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor E a saudade tá pesada Ah, na porta da sala O ator contorna um lindo sorriso Dois braços abertos e um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo sair do peito E bater asas Ah, saiu da cabine Chave na mão e missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nele E agradeço a vida Dou graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor E a saudade tá pesada Ah, na porta da sala O batom contorna um lindo sorriso Dois braços abertos e um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo sair do peito E bater asas Ah, saiu da cabine Chave na mão e missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nele E agradeço a vida Dou graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Outro Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adopeci e sonhei com você Um sonho você ver Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barba, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Um sonho você ver Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me abordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barba, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me barba, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transamante Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele sim Sem perceber aos poucos que entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio ou do apazenado O coração da gente E assim da noite pro dia É um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas agora no silêncio De um quarto sem mim Só vocês, vai É, quem mandou me dar assim Isso é perfeito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio ou do apazenado O coração da gente E assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem mim É É, vira interno que era o céu Ok, e você O que é que a gente faz É, vira interno que era céu E todos os quartos sem mim É, vira interno que era céu Vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço Vai, valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Como eu já sabia Que terminaria Vai, cuide-se bem Segue a sua vida Tente não chorar Quando encontrar Numa poesia Coisas que eu dizia Mas se uma lembrança transformar Seu sorriso em lágrima no olhar Limpe o rosto e minta um novo amor Olha pra ele e diz Que é emoção Que é emoção e que jamais Foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Essas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Que é uma amizade E a sua amizade E a sua amizade Que é emoção e que você